Deus mais uma vez segura em minhas mãos Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Alessandra, eu quero falar com você Pois não, patrão O que você deseja? Alessandra, hoje já se fez 10 anos Não é isso? Isso mesmo, patrão Eu vim aqui lembrar você O acordo que nós fizemos Eu estou lembrada Não esqueceria desse dia até porque Foi por conta dos meus filhos, né? Sim, Alessandra, eu não quero saber Tá? Olha, se prepare, tá? Que daqui pra frente você vai se tornar minha esposa Patrão, você não pode estender o prazo mais um pouco Prazo Alessandra Alessandra, te dei 10 anos Tá tudo bem Teria você da rua Te dei casa Verdade, patrão Eu vou Eu vou Preparar os meus filhos Preparar as coisas e Vou pra sua casa Tá certo, Alessandra Tá bom É só isso Estarei lá mais tarde, patrão Me ajuda, meu Deus Meu Deus Como é que eu vou casar com um homem que eu nem gosto? Sou grato ao meu patrão por tudo Mas eu tenho que pensar no bem-estar dos meus filhos, né, meu Deus? Mamãe Eu prometi O que tá acontecendo, mamãe? A senhora tá falando sozinha? Não, filha Eu só tava conversando com Deus um pouquinho Onde vocês estavam? Eu tava brincando O que tá acontecendo com a senhora? A senhora está tão... Tão animada Olha Eu preciso conversar com vocês E vocês precisam me entender Tudo que eu fiz Foi pelo bem de vocês Foi pra ver vocês dois bem Mas sabe disso, mãe Olha Há muito tempo atrás Há dez anos atrás Seu patrão Nosso patrão, Marcos Ele Me encontrou na rua Eu estava com o Danilo E grávida de você, filha Isso, a senhora já falou pra gente Mas E ele Me trouxe pra morar aqui Nós já sabemos disso, mãe Na condição que Essa parte vocês não sabem Quando se passasse dez anos Eu me casaria com ele Pra continuar Dando Tudo que vocês precisam Como assim? A partir de hoje Danilo, Eduarda Vocês terão O meu patrão, Marcos Como Seu padrasto Mamãe A senhora não pode fazer isso? Filha Não é por mim É por vocês Mas não, mamãe A senhora não quer Eu sei, mamãe Que a senhora não quer E devem estar Obrigando a senhora Não, ninguém Tá me obrigando Eu estou fazendo isso Porque eu quero O bem de vocês Eu quero que vocês cresçam Que vocês estudem Que vocês tenham Um futuro lindo E isso eu não posso dar Mamãe Mas a senhora não pode Casar com ele Obrigada Pra que a senhora Foi assistir essa proposta, mamãe? Mamãe É melhor a gente Voltar a morar na rua mesmo Não Eduarda, não fala isso Nós temos que falar isso mesmo Vocês não merecem Morar na rua de novo Vocês não sabem O que é morar na rua A senhora que não merece Se casar com ele, mamãe Olha O seu Marcos Foi muito generoso Esses 10 anos A gente aqui Nunca faltou nada Pra gente Mamãe Mas essa foi a condição Pra que isso acontecesse A senhora não vai, mamãe Se casar com ele Mas se ele fosse generoso, mamãe Ele não fazeria Essa proposta Pra senhora Mas filha Ele foi generoso Porque Ele não tinha Nada a ver comigo Ele me pegou na rua E me trouxe Pra fazenda dele E cuidou de nós Até hoje E eu tenho que De certa forma Agradecer E essa foi a minha condição E essa é a minha forma De agradecer Porque eu não tenho nada Pra Pra retribuir O que ele fez por mim Olha Não tenho o que falar Não tenho o que falar Ai meu Deus Ai meu Deus Me ajuda Senhor Me ajuda Jesus Tudo isso Tudo isso é pelos meus filhos Sua nojenta O patrão O patrão escolheu você Do que a mim Você acha que eu queria Foi e é pelos meus filhos Você sempre coloca seus filhos Em alguma situação Porque meus filhos Estão em primeiro lugar Na minha vida Tá bom Alessandra Tá bom Eu sei Que primeiramente A gente tem que colocar Deus Mas aqui na terra Meus filhos São São tudo pra mim Jardiele Eu tenho que pensar No bem dos meus filhos Eu não quero que os meus filhos Estejam dormindo na rua Embaixo de chuva De sol Porque você não arranja um emprego Em outro lugar Você acha que Há dez anos atrás Alguém iria dar um emprego A uma mãe solteira Com um filho E grávida Você acha? Acho Acha Jardiele Você acha? Você que é solteira Nem arrumou um emprego Imagina eu Uma pobre Nem roupa tinha pra vestir Tá bom Alessandra Tchau Meu Deus Era tão bom Se ele tivesse escolhido Mesmo a Jardiele Mas tá nas tuas mãos Senhor Faz a tua vontade O que você acha disso Eduardo? Do que Danilo? Não é nossa mãe Se casar com o patrão Sabe o que eu acho Danilo? Vou contar pra você agora Eu acho isso um absurdo Mas por que Eduardo? Sabe por que Danilo? A mamãe não pode se casar Com um homem que ela não gosta Ela não pode nem vai Eu sabia que por trás Dessa bondade dele toda Tem alguma coisa envolvida Sim Danilo E também Não é injusto A mamãe não gosta dele Sim Eduardo Maldita hora que ela aceitou Essa proposta dele Sim Danilo Eu prefiro mil vezes Morar na rua de novo Do que Ver a mamãe se casando Com alguém que ela não gosta Você só fala bosta Eduardo Não é que não vai morar Na rua novamente E também A mamãe não vai se casar com ele Não Danilo Se a mamãe não se casar com ele A gente vai pra onde? Não sei Eduardo Agora aquele miserável nosso pai Pra que ele foi nos abandonar? Maldita hora Danilo Se ele já tinha abandonado A gente há tempo Você nem conhece seu pai É Eduardo Mas se ele estivesse com nós Nossa mãe teria que se casar Com o patrão Mas ele não está Danilo Ele abandonou a gente A gente não sabe nem Quem é nosso pai Eduardo Danilo Se você que nasceu Primeiro não sabe Imagina aí o que Nasceu por último Danilo Esquece ele Ele não faz parte da nossa vida Porque ela abandonou a gente Faz sim Eduardo Mesmo nós não convivendo com ele Mas nós temos que ter amor de pai Não só de mãe Mas Danilo A mamãe Ela é nosso pai E nossa mãe E ela não tem nada a ver Olha Eduardo Deixa isso quieto Vamos cuidar Vamos falar com o patrão A ver se nós resolvemos alguma coisa Não, fala o que Danilo Pro patrão Não sei Então vamos agir Vamos fazer alguma coisa com ele Algum mal com ele Pra ele não se casar com a nossa mãe Danilo A gente não vai fazer nada com ele A gente só vai conversar com ele Pra ele parar de fazer isso com a mamãe Ele não pode Não Eduardo O prazo já deu os 10 anos Ele vai querer se casar com a nossa mãe Por bem ou por mal Danilo Mas a gente tem que conversar com ele Porque a mamãe não pode se casar com ele Que conversar Eduardo Ele vai aceitar a nossa conversa E eu vou ser presente Fazer o que? Não sei Colocar alguma coisa na comida dele Sei lá E você ainda fala Que é o que fala bosta, né? É melhor a gente fazer Igual a mamãe falou É melhor a gente juntar Nessas coisas mesmo Quer juntar aqui Nessas coisas que nada, Eduarda? Danilo A gente tem outra opção? Tem sim Vamos Vamos embora Levanta Danilo Alessandra Até que fim que eu te encontrei Eu estava te procurando Você? O que você está fazendo aqui? Meu amor Meu amor Você afasta de mim Como assim? Como foi que você me achou, Jadson? Eu já te falei Eu estive te procurando por todos os lugares Me procurando? Sim Se foi você que me abandonou Há 10 anos atrás Você me deixou na rua Eu me arrependi E vim atrás de você Você arrependeu? Sim Esperou 10 anos Sim, meu amor Meu amor Jadson Eu pensei Que eu nunca mais ia te ver na minha vida E eu sempre tive a esperança de te encontrar novamente Me encontrar? Sim Pra quê? Pra destruir a minha vida como você fez? Não Pra ficarmos juntos Você me deixou na rua grávida E com um filho Um filho? Então quer dizer que eu tenho um filho? Não se faz de sonso, Jadson Você me deixou grávida E com um Danilo pequeno Com dois anos Você vem dizer que eu tenho um filho? Que cara de pau é a sua? Você não estava bêbado Mas o Danilo O Danilo o quê, Jadson? Foi por isso que você me deixou na rua Você bebia tanto Que dizia que o Danilo não era seu filho E me abandonou Isso mesmo O Danilo não é meu filho Mas Você é um cara de pau mesmo, Jadson Isso não vem ao caso Não vem ao caso Eu vi que Porque Danilo hoje já está um rapaz E não precisou E nem precisa de você Sai daqui, Jadson Eu não preciso de você Não Você já estragou minha vida demais A gente precisa ficar junto Ficar junto Jadson Você está morto pra mim Morto Você não pode falar isso E vai ficar morto pra mim Eu nunca precisei de você, seu alcoólatra Eu não quero passar pelo que eu passei de novo com você Eu prefiro mil vezes Morar na rua Do que voltar pra você E sofrer o que eu sofri Você não vai morar na rua Eu vou te dar uma casa Não, eu já tenho uma casa Você vai viver numa casa Eu já tenho uma casa Aqui? Como se você veio parar aqui? Não importa Não importa O que eu vou fazer O que eu vim fazer O que eu estou fazendo aqui Ou como eu vim parar aqui Não interessa a você, minha vida Nunca lhe interessou Agora some daqui Esquece que você tem filho Some daqui Jadson Ou eu chamo insegurança Dessa fazenda E peço pra tirar você A força daqui Some E nunca mais Volte aqui Pra mim Você está morto Jadson Meu Deus Como esse homem apareceu aqui Como foi que ele me achou Eu não quero passar O que eu passei de novo Meu Deus Na mão desse homem Marcos Já É verdade que você vai casar com a Alessandra Que história é essa? Que história mal contada é essa? É verdade sim E você já está sabendo Mas por que? Você nem gosta dela Nem ela de você Qual o sentido disso? Eu e a Alessandra Fizemos um trato Que trato? Que trato é esse? Que eu não estou sabendo Fala Marcos Eu fui um trato com ela Jadson De ela passar 10 anos Morando aqui Com a gente Mas por que isso? Ela passar 10 anos Morando aí? Jadson Foi uma escolha Que eu fiz Entendeu? Sim Sei Por que você está assim? Por nada Toma cuidado Marcos Cuidado de que? Nada É Você vai casar com ela mesmo E ela tem dois filhos Você vai criar os dois filhos dela Que nem é seu filho Ô Jad Você é minha prima, certo? E você está se metendo muito na minha vida Porque eu sou sua prima E me preocupo com você Mas eu não quero, entendeu? Eu mesmo sei me virar Não preciso de pessoas para estar Me dando leção de morar Tá bom Pode ficar com a sua vidinha E com a sua noiva agora Olha, Jad Eu Um espucinário chegou a mim E falou que você Que eu o que? Estava ficando com o jubileu Lá na casa das ovelhas Isso é verdade, Jad? Que história mal contada é essa? Deus me livre Olha Olha, Jad Eu já ia daqui Olha, Jad Pedeção Isso é feio Isso é feio o que? Tá bom Pare com isso Pare com isso o que, Marcos? Eu não fiz nada Você sabe muito bem Agora sai aqui, sai Sai, Jad Olha Mais uma coisa, viu? Prepara o bolo Que bolo? O bolo do casamento Tá me achando com cara Eu não quero saber Eu não quero saber Vai, prima Sai daqui Sai, prima Daqui Sai, prima Sai eu Cadê a mãe de vocês, criança? Pra quem você quer saber, patrão? Sim Ela não falou pra vocês, não? Falou sim Isso não agradou nada pra gente Para com isso A partir de hoje você vai morar lá em casa Eu não vou Vou continuar morando aqui Ela não vai não E o senhor não vai se casar com nossa mãe, não? Mas por que, garoto? Porque se ela não gosta do senhor Por que ela vai se casar com o senhor? Olha Eu fiz um acordo com a sua mãe Mas patrão O senhor pode sim Livrar muito bem minha mãe desse acordo Patrão, por favor Deixe a nossa mãe em paz Eu não Eu não posso fazer isso Tá bom? Seu Marcos Já que tá pronta Não, mãe Você não vai pra nenhum lugar, não, mãe Filho Para com isso O patrão vai buscar a gente Vamos Tá bom Não vai não, mãe Mas não vai não, patrão Nossa mãe não vai sair daqui, não Se a gente não sair Se a gente não for A gente tá aqui também A gente não vai poder ficar, filho E eu não quero que vocês morem na rua Bora fazer o seguinte Vocês pensam, tá? Pensam Pensam bem com seus filhos aí Não, patrão A gente já decidiu Esse foi o nosso O nosso acordo E Eu vou cumprir E Deus Ele proverá todas as coisas Estamos prontos A Sousa já tá no carro O O Daniel já colocou as coisas no carro Vamos Tem certeza que vocês querem ir mesmo? Tem sim A gente vai Eles vão se acostumar Vamos É, Duda Nós vai Duda Nós vai Vocês vão se acostumar É, né? Já tá acostumado já Seu Marcos Alessandra Desculpa Os meus filhos Eu entendo eles Eles só bem Mas Mas você quer mesmo casar, Alessandra? Seu Marcos Esse foi o nosso É, acordos Sim, a trata E acordos E Pelo bem-estar dos meus filhos Eu faço qualquer coisa Só não quero que eles Viva a situação A qual eu Estive antes com ele Não quero E eu estou pronta Vamos Tá certo, então Vai despedir da casa Não Vamos É, vocês podem ficar à vontade Tá bom, crianças? Tá Obrigada, Marcos E Alessandra Acordo é acordo, filha Eu sei disso Então, hoje Hoje eu serei seu marido E você será minha esposa E vou ser pai de vocês Mas eu vou cuidar Tá bom A partir de hoje Alessandra O seu nome vai se chamar Alessandra Francesca Você vai mudar De acordo com o casamento A gente vai se casar, filha E A partir de hoje Vocês são da família Francesca Aqui serão Será o nosso lar, né? O que é o Francisco E aí Filho Olha, seu Marcos Quanto a eles Não se preocupem Eles vão se adaptar rápido Mas eu não sei Algum problema? Não, não Alessandra É Eu recebi uma carta Carta? Sem de você Minha? Você não recebeu a carta De quem? Eu recebi uma carta Diretamente lá na fazenda De você, Alessandra De um De um Antigo Antigo Esposo seu Minha? Sobre meu antigo esposo? Como assim, seu Marcos? Sim, que ele está A procura de você, Alessandra Eu queria dizer Para falar para você Mas eu não Estou terminando esquecendo Seu Marcos A gente Pode conversar isso Depois Eu não quero conversar Na frente do meu filho Mas Ele acabou Eu vou me procurando Aqui mesmo Quem é esse, mamãe? E quem é esse, mamãe? Olha Depois Depois conversa, tá bom? Depois eu explico Olha Vamos casar Tá? De acordo Marcos Você não pode casar com ela Eu lhe amo Jardiele O que você está fazendo aqui? Ela traiu o marido dela Fala para ele Que você traiu o marido dela Eu traí Você cala a boca Não fala assim com a minha filha Eu falo assim Cala a boca, Jardiele Marcos Mas eu te amo Você não pode casar com ela Cala a boca, Jardiele Cala a boca O funcionário meu O jubileu Debaixo da casa das ovelhas Fala, Jardiele Fala para mim isso aí E como você tem capacidade Eu não fico com esse jubileu Cala a boca De falar que eu traí Eu fui abandonada grávida Abandonada grávida? Seu Marco sabe disso Ele me contou na rua Cala a boca, Jardiele Sai daqui Aqui é família Tá bom? Sai Você só pode ser família Eu só vou sair daqui Quando você não se casar com ela Que espécie de família Você que é apaixonada Pelo primo? Sai, Jardiele Eu não vou, Marcos Só sai se você não se casar com ela Seu Marco Se estiver atrapalhando Eu posso voltar E voltar outra hora Ela vai se casar com ele Cala a boca, Duda A partir de você Você foi pai da família A família Francesca E você sai daqui Isso mesmo Sai Isso mesmo o que, Eduardo? Olha, Jardiele Vai, vai, vai Vai catar qualquer outro Tá bom? Vai catar você Olha, Sandra Como eu falei As papeletas Vai ser a mãe da ingressa Mas Marco Eu gosto muito de você Marco Por favor Por favor Não casa com ela Mas vai do cabelo Cair daqui Como? Para, Jardiele Porque ela é sua prima E tá Tá bom, para Tão louca por você, Marcos Sua prima É uma Uma sua Falsa Tá Eu sou falsa A falsa é ela Você não tem prova de nada Já tá me acusando Jardiele Sai daqui, pelo amor de Deus Não, você não Sai, Jardiele Aqui Sai Só tanta Cala a boca Jardiele Já, Adson É seu, mãe O que você tá fazendo aqui? Mãe Quem é esse, mamãe? É o caminho Fica longe de mim E dos meus filhos Fica longe Quem é esse, mãe? Teu pai Não Teu mãe e a mãe é o meu, menina Quem é esse, minha filha? É teu pai Não, são meus Eu criei sozinha Eu criei sozinha Você aqui não tem nada a ver com os meus filhos Mas você não pode casar com esse homem Eu prefiro mil vezes Casar com um homem que me ajudou Do que com você que me abandonou Falando que Danilo não era seu filho Você chegava bêbado Não tô entendendo nada aqui Me agredia Sai aqui, Jardiele Sai Sai É o grávida da sua irmã E com você com dois anos Ele me abandonou Me deu tudo dentro de casa pra beber Sai daqui Tá bom E disse que você não era filho dele Sua esposa? Sim Ela é minha esposa Não Não é Filha Agora me fala Deixa minha filha em paz O que ele fez com você Por que você tem tanto Pode falar, Alessandra Ele me abandonou, gente Ele me abandonou Eu tava grávida Tava com nove meses de Eduarda E com o Danilo com dois anos Ele vendeu tudo Chegou bêbado Vendeu tudo E ainda queria tacar fogo dentro de casa Pra ela não dormir dentro de casa Seu moço E falou que Danilo não era filho dele Eu quero dizer que você contou a história pra ela Contei sim Contou sim Só não falei quem era a pessoa Minha filha Eu não sabia que a sua mãe estava grávida Você sabia Eu tava com nove meses, Jadson Não se faça de sonso Olha, rapaz É melhor tu sair daqui Você me deixou com nove meses Mas você não pode Você queria que eu tirasse a Eduarda Porque você falava que Danilo não era Não era seu filho Ainda queria que eu tirasse a Eduarda Sai da minha vida, Jadson Você só me fez mal Eu criei meus filhos sem você E não é agora que eu preciso Mas isso não vai ficar assim Tu tem cara que bate em mulher, rapaz Você vai me pagar, mano Tu tem cara que bate em mulher, rapaz Mulher não, eu posso partir de você Pare com isso Vai Você não me conhece, mano Vai isso aqui Sai Parou, 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 Marco Sai aqui, sai Parou, patrônio Deixa isso pra lá Não briga com esse canalha Olha Filma, seu telefone Me dá Põe o copo, a tela Bota nele Se quebrou Enfile Sua é fortão, viu Ainda pegou só na usoria dele Você viu Não chora não, meu filho Esse é um cara fazeste Não, filho Calma, calma Esse cara não presta Ele nunca mais aparecer aqui, tá bom Ah, bicho, ele tá se tremendo A gente vai proteger você Eu acho que eu aceitei só na cara dele Alessandra, me fala Esse covado bate em você Não, não importa Você precisa colocar gelo na sua mão Não se preocupe não Ficou o meu travado aqui Infeliz Peraí, peraí Eu sei, Tiago Vamos, mamãe Eu não quero mais ficar aqui Vamos Será que eu preciso falar com você, Alessandra? Vai, Marco Pode falar mesmo? Pode sim Pode ficar à vontade Filha, vai Daqui a pouco eu chego Pode deixar aberto Eu vou passar Alessandra Olha O que aconteceu com essa cena aqui Eu Esse homem é muito perigoso Ele pode vir a outra hora E querer fazer alguma bestia com você, Alessandra Eu sei disso Você tem que tomar cuidado Eu sei disso, Marcos E vai ser bom eu morar aqui Pelo menos eu Eu estou segura E já disse Ele não vai me deixar em paz Alessandra Eu me emocionei com a sua história, sabe? Olha Eu tenho uma Eu tenho outro acordo Para fazer com você Outro acordo? Sim, Alessandra Outro acordo Que acordo é esse, Marcos? Olha Esse acordo é Nos dias que você passar Aqui em casa Na minha casa Se você Se tem alguma Algum sentido Algum sentimento comigo Entendeu? A gente se casa Entendeu? Se você se tem alguma coisa comigo Se está gostando de mim realmente A gente se casa Tirando isso Você pode seguir sua vida Com seus filhos Pode ser assim? Pode sim Tá bom Eu não posso Eu não posso forçar uma pessoa A casar Com Com Comigo a poça E também Vocês sabem muito bem Que o meu pai Meu pai Davi e Sr. Francisco São daqueles tipos antigos Tudo é acordo Tudo é a lei Enfim Eu sei Eu não posso Eu não posso fazer isso Sr. Marcos Muito obrigado Esse tempo que o senhor Vai me dar A gente morando junto Vai ser bom Para os meus filhos Se adaptarem É E talvez Que seja Tá bom E pode ir Pode ficar à vontade Tá certo? Obrigada Sr. Marcos Eu não sei nem Como agradecer Não agradeço não Alessandra Olha Mais uma coisa Você tem um coração bom Tá? Eu tenho certeza Que milhares de pessoas Nesse mundo Conhecem você Sim E Está nas mãos de Deus Deus ele proverá Sermão Tá bom Vamos No dia do seu casamento Na igreja Eu vou entrar correndo Eu vou deixar vocês Esses todos Comvidados Essas flores Esses vasos Você está bêbada Eu sei bem Que você chama É a mim Que você ama Na saúde Na alegria Na paz E na cama Eles não vão se casar Alô porteiro Estou ligando Para te avisar A partir de hoje Estou solteiro E você está proibida De entrar Sai Jale Ela bebeu Passou um pouco Essa mulher é louca Ela bebeu um pouco Vamos Alessandra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.